E a caninda é do São Francisco Em nosso alto sertão Tem uma vaca com o nome de bandeira Ela já levou carreira e ninguém nunca lhe pegou Todos os vaqueiros provou da velocidade E ainda tem vontade de tirar o seu valor Todos os vaqueiros provou da velocidade E ainda tem vontade de tirar o seu valor Lá no setor do estado sergipano O senhor José Baiano é o dono dessa reis Ele que faz o festival de gibão Eu não tenho culpa não de explicar pra vocês Ele que faz o festival de gibão Eu não tenho culpa não de explicar pra vocês Não foi só uma vez que o vaqueiro correu bandeira Porque ela é corredeira dentro da mata fechada Pra correr ela vaqueiro bom se destaca Cavalo apanhou de taca e bandeira não é pegada Pra correr ela vaqueiro bom se destaca Cavalo apanha de taca e bandeira não é pegada Na vaquejada lá na Serra da Mavu Maurício do Pajéu chamou lá na locução Zé de Antônio de Sabino Um vaqueiro de cautela Tirou o bilhete dela Mas passou decepção Zé de Antônio de Sabino Zé de Antônio de Sabino Um vaqueiro de cautela Tirou o bilhete dela Mas passou decepção João Baiano é patrão E o seu cavalo é guarani A garrota, juriti, mini, saia e cardinheira A mozinho já perdeu noite de sono Ao lado de novo o dono Que é o filho de bandeira A mozinho já perdeu noite de sono Ao lado de novo o dono Que é o filho de bandeira Fogada!